Então quer dizer que segunda-feira é o dia mais tranquilo, se você quiser sair de carro, aí sai na segunda que tá todo mundo de ressaca, ninguém mais vai sair de carro dirigindo e tudo mais. O cara faz o que? O cara pega um aplicativo aí, né, de transporte, que é também um negócio que cresceu muito, né, gente, em todas as regiões e hoje quem nunca pegou um aplicativo de transporte pra ir pra lá e pra cá, né? E é por isso que o Sidney tá aqui pra falar os cuidados que a gente tem que ter nessa hora. Eu já cheguei a pegar alguns aplicativos que eu fiquei um pouquinho com medo. Falei, ai gente, será? Será que eu confio? Será que esse cara é esse cara mesmo? Será que ele é um motorista mesmo? Estava de noite? Estava sozinha? E aí? Todos os aplicativos, eles têm uma determinada confiabilidade, né? Tem uns que são melhores que outros, né? Eu não posso falar nomes aqui, mas tem um que é mais usado por todos, né? Certo. E o que acontece? Esse aplicativo em si, todos os motoristas, eles tiram a foto a cada dois, três dias, uma vez por semana, aleatoriamente. Vai de acordo com o próprio aplicativo, com o sistema do aplicativo. O que acontece? Cabe ao passageiro também conferir. Quando ele chega, ele pega o celular na mão, tem que conferir. A placa do carro, o modelo do carro, a cor do carro, lá está o nome da pessoa e a foto da pessoa. Se tiver alguma coisa errada ali, ele não pega. Cabe também a pessoa trabalhar preventivamente, né? Não vai entrar num carro que não está ali, não está. Você aconteceu já isso com você, Annelise, que eu falei? De você pegar e se sentir um pouco desconfortável dentro do carro? Sim, sim. Porque na hora que você está lá atrás, eles travam a porta, você fala, meu Deus, meu Deus, vamos rezar. Sabe o que eu faço? Vê se é legal. Eu fico olhando o caminho, eu vou acompanhando. Se ele sair do caminho, aí eu já, é um alerta. Você faz isso? Tem alguns aplicativos também que permitem você compartilhar a viagem com outras pessoas, né? Eu, por exemplo, toda vez que entro no aplicativo, eu compartilho com meu marido. Ah, legal. Então, meu marido vai me acompanhando para onde eu for. Tá. Ontem mesmo aconteceu de eu pegar um aplicativo, usar o aplicativo, e aí o motorista cancelou a viagem. Meu marido já me mandou mensagem. Por que você cancelou, né? O que aconteceu? Olha, que legal. Então, ele vai me acompanhando. Isso é uma forma da gente ter uma segurança. Uma segurança excelente, né? Você falou que se chegar o carro e eu olhar e ver que não é o cara, eu posso cancelar. Cancela, exatamente. Mas eu posso cancelar com ele ali na minha frente? Você tem que reportar ao aplicativo. Tá, e eu falo o quê? O que aconteceu? Ah, tá, e eu falo, não, não vou entrar. Exatamente. Você fala, olha, não é o seu carro, não é você, porque existem muitas situações, por exemplo, de alguns motoristas emprestar o carro para outros motoristas. Isso não pode acontecer. Sim. Então, cabe a própria pessoa estar conferindo mesmo, né? Aí você chega, você cancela, é melhor você cancelar e você reporta ao aplicativo o que aconteceu, o motivo de você ter cancelado. Isso é muito importante para que o próprio aplicativo tome as providências. A placa do carro é sempre óleo. O que você vai dando é importante, então cabe ao motorista estar sempre a pontuação alta, então você olha, determinada pontuação, o cara está com a pontuação lá embaixo, eu não vou pegar, esse cara deve ter muita reclamação, alguma coisa aconteceu, ele bate boca, né? Então, entendeu? Não entra também aquela, como é que eu falo, determinada reclamação. Porém, existem alguns elogios que os passageiros vão colocando embaixo. Então, quer dizer que o risco maior é você pedir esse aplicativo, pedir esse motorista na pressa, na correria, que daí você não vai olhar nada disso que você está falando. Exatamente. Por exemplo, na hora que você tem esse tempinho para dar essa olhada nos comentários, é importante. Então, esses comentários, eles não são fakes, eles realmente são de passageiros. Exatamente. A própria educação, às vezes a pessoa desce do carro, abre o porta-malas, pega a sua bagagem, ajuda você a descer, a entrar no carro, isso é muito importante. Pedro, teve algum impacto desses carros no trânsito em geral, da nossa região ou não? Ou são carros que já circulavam? E agora só? Não, de modo geral, são carros que já circulavam, às vezes existe a questão do aplicativo facilitar a aquisição do carro para a pessoa e tal, mas esse impacto não provocou não. Está provocando realmente, em Rio Preto especialmente, que tem muito veículo, é a entrada de veículos novos mesmo. Muito bem. Gente, você que ligou a TV agora, a gente está batendo um papo sobre a Semana Nacional do Trânsito, falando sobre como manter a calma, como ser civilizado, como pensar no outro, como dirigir direitinho, porque daí todo mundo segue o fluxo e o negócio vai bem. E também, estamos conversando sobre Uber, aplicativo de transporte, sabia que ia escapar hoje, não tinha jeito, né? Não tinha jeito. Uma hora ia escapar, uma hora ia escapar. Porque é o seguinte, esses dias eu fui com o senhor e ele falou para mim assim, eu morro de medo de ser assaltado, então eu queria também que você falasse, não só o risco do passageiro, mas o risco de quem é motorista. Tem muitos motoristas assistindo a gente, o que o motorista pode fazer para se prevenir, para ele também não sofrer um assalto, para ele não sofrer alguma violência? O que que acontece? Hoje, para a pessoa, ela ser, como é que eu falo, motorista de um Uber, é muita exigência. Ah, escapou também, dois a zero. Perdão, desculpa. Ou então, motorista de qualquer outro aplicativo. Não, a gente foi bem, estamos no terceiro bloco, tá? Então, um a um, né? Aí, o seguinte, existem muitas exigências, a pessoa tem que fazer psicotécnico, tem que colocar as três letras atrás da CNH dela, ela passa por uma série, eles levantam a ficha criminal da pessoa, ou enfim, tem algumas exigências. Exigências. Porém, para o motorista, aliás, porém, para o passageiro, é super simples, ele consegue abrir até uma própria conta através do Facebook dela. Sim. Se o cara criou um Facebook, uma página falsa lá atrás, ele vai conseguir abrir. Então, cabe também ao motorista usar de algumas exigências, por exemplo, se, sei lá, se a dona Maria solicitou a viagem e ele chega lá, tem três homens. Certo. Certo. Ele não vai pagar para ver, né? Tá. Ele pega, ele retorna, sai, entendeu? Onde está a dona Maria? Não, não está. São três homens. Aham. Então, ele vai sofrer o risco de ser assaltado, sim. Até morto. Na cidade de Campinas, houve já vários assassinatos, inclusive, um motorista, cerca de um ano atrás, lá no bairro de São Judas, ele teve essa situação. Chegou no local, era uma senhora que tinha solicitado, aí três homens entraram no carro, acabaram matando ele por causa de 150 reais. Tá vendo? E um celular. A gente que pede, né, o aplicativo, a gente tem, a gente sabe como que é. Agora, a gente nunca viu o outro lado, né? Como que o motorista recebe as nossas informações. Ele tem acesso à nossa foto, por exemplo? Não, não tem. Não, o que ele tem de acesso? Só o nome? Só o nome da pessoa, o endereço. Nós temos a placa, né? Exatamente. E o itinerário que a pessoa vai, o destino que ela vai, o que ela está pedindo. Então, quer dizer, é muito mais fácil o motorista sofrer algum assalto, alguma questão. do que o passageiro. Muito mais. Tá. Porque o motorista quer queira queira queira, ele está dentro de uma empresa, né? Até porque o próprio motorista, ele sabe que se alguém, se ele molestar alguma pessoa de alguma determinada maneira, ele sabe que ele vai ser punido e a polícia vai achar ele. Porque tem a foto, tem o carro, tem todo o trajeto que foi feito, entendeu? Agora, já o passageiro cabe ao motorista ele usar do bom senso lá e ele chega lá no local, ele vê a aparência das pessoas, por exemplo, ele está dirigindo lá uma hora da manhã, toca o aplicativo, lá ele vai buscar as pessoas, a pessoa está no ponto de ônibus, tem duas pessoas, uma e meia da manhã, como é que faz? Não. Dois homens, três homens. E às vezes está só voltando da balada, às vezes não tem nada, né? Mas, tem que olhar direitinho. Exatamente. A gente quer que todo mundo ande aí com bastante segurança.